Fala galera dos séries da vida real Hoje eu tô aqui com mais uma aventura comigo E eu com a Fernanda Fala oi Fernanda Oi Minha vida é triste Não Ganhei uma câmera bem grandona da minha mãe Pra tirar foto Uau, vamos gravar com essa câmera É só pra tirar foto Ah que bosta E o meu irmão tem uma de gravar É, eu queria uma câmera Eu uso Ah, mas eu acho que ela não vai ficar muito bem no potselfie O potselfie foi pra celular E o tripé também Ou não, o tripé às vezes cabe câmera Dependendo do tamanho O potselfie também Tive uma ideia Ah, nós estamos aqui com mais uma aventura comigo Sério, sério, sério E foi Duas e vinte e sete Ah, não dá pra ver nada Doas e vinte e sete Ok Estamos em um lugar cheio de grama Não, não Isso aqui é piso verde Idiota Mas por que Então por que tem cabelo? Eu tava zumbando Daquilhar Na minha arma Ah, espertona Chorão Chorão Cagando Me junto Peidando Privado Que que xingamete Você seria ofendido Você se sentiria ofendido Se alguém te chamasse de privada? Não Eu não, sabe por que? Porque eu sou privada Entendeu? Nossa Você tá fazendo uma piada pior que a outra O que? Vai te gravar aqui da árvore Não, não foi isso Vai te gravar o celular Ou não Mas tá te gravando Isso é o mais importante Para de gravar coisa inútil E deixar o celular cair Já pensou se acontecesse Um abogadinho de um zumbi? Que que você ia fazer? Eu ia fingir que eu era um zumbi Mas eles não iam acreditar Isso é um pintado de verde Também não Você já viu The Walking Dead? Eu ia dar açúcar para eles Para os zumbis acreditarem que você é um zumbi Você tem que estar com cheiro de zumbi Ou seja, cheiro podre Eu ia me jogar no lixo Não, não esse tipo de podre Então eu ia relar em você Carniça Carniça Você tinha que tipo Pegar alguém morto no meio da rua Pegar as tripas E se lambuzar de tripas É, é bem nojento Então eu não queira ser um zumbi Então eu ia fazer eles me comerem mesmo Uau, você ia se matar Eu ia procurar a loja de armas mais próximas Recarregar Ficar trancada em casa com os suprimentos Até os militares chegarem e me salvarem Eu ia procurar alguém que eu conheço E eu ia trancar o shopping É verdade, hein? Antes dos zumbis chegarem no shopping Você tranca todo mundo que estava no shopping E vocês ficam lá no shopping Shopping é um lugar muito seguro Não, eu ia só pegar Só um amigo meu Mas shopping é um lugar muito seguro É, mas eu ia pegar só... E quanto mais pessoas Mais fácil vai ser de reconhecer a vida Então eu ia pegar 100... Eu ia trancar todas as pessoas que estavam no shopping E aí lá ia ter comida pra muita gente Arma, brinquedos Aí eu ia pegar uma loja Eu ia tirar tudo que tinha da loja E ia pegar os móveis Pra ser meu quarto Pra mim Cada lojinha do shopping Eu ia pegar uns edredões pra colocar no chão Os travesseiros Pra todo mundo dormir Você ia salvar o mundo Eu ia tentar sobreviver sozinha mesmo Sabia que o Pentágono tem um... Tem um plano? O Pentágono é uma organização secreta Tipo a Shield Só que nem todo mundo sabe Sabia que o Pentágono Na verdade a base do Pentágono Não é um Pentágono É um hexágono Você não entende Mas então Não porque eu tô no quarto ano E você tá no quinto É A organização Pentágono tem uma... A gente tem a mesma idade A gente fez aniversário no mesmo mês E não somos da mesma... É porque você repetiu Não Nem eu Nem eu Você é estranho Ou eu que sou muito inteligente Pra sentir algo mais rápido Eu fiz o primeiro ano duas vezes Ah tá É... A organização Pentágono tem um plano Caso aconteça um apocalipse Zumbi deixa eu falar Eu não fiz o primeiro ano duas vezes Ah que bom Porque senão eu ia ser a mais... Velha da classe É Ó A organização Pentágono tem um plano A organização que eu ia dizer que ela é uma organização Só que ela faz organização É isso não faz sentido Mas eles tem um plano Mas eles tem um plano Para sério Você tava trabalhando de propósito Não Tá sim Deixa eu falar Olha Olha O que? Urubu Nem é um urubu É sim Não é não Por que eles tão voando em volta? Porque pássaros fazem isso Eles tão voando em volta de alguma carne Ah tá bom Eles tem um plano que vai acontecer o apocalipse Tem cinco passos o plano É bem da hora o plano E parece que vai dar certo Qual shopping você iria? No macro Pro The Shopping No Pro The Shopping Eu ia naquele outro shopping É que eu sempre vou no Pro The Shopping Eu ia naquele shopping que tem mercado No Pro The Shopping também tem mercado Tem? Tem cinema Tem tudo Ah e também é no Pro The Shopping E também é pertinho daqui Me esconder lá Ah no Pro The Shopping também do lado tem o McDonald's e o Habibs É ele é do lado dos dois moleque E tem o Burger King dentro Ou seja tem tudo de bom Tem o Burger King dentro do shopping E fora tem do lado o McDonald's E do outro lado o Habibs Eu nunca fui no Habibs Habibs é legal Tem sinhas Não Não pode fazer propaganda Ah é o É o Harabibs E o M.A.C. McDonald's O Mickey Donald's Não O Pato Donald's O Pato Donald's e o Harabibs Eu já fui né E também o Hamburger Hambacur Que? Hambucream Como que é o nome? Hamboburgs O O Mickey Donald's Não é o Pato Donald's No Pato Donald's Tem um monte de hambúrguer lá Tadinho Só fazem hambúrguer com o Pato Não É com o boi Que burra Eu sei Não existe hambúrguer de Pato Eu sei é porque é Pato Donald's Então E eles só fazem hambúrguer com o boi Você sabe que isso não é o nome verdadeiro A gente só tá falando isso porque a gente não é patrocinado Eu sei Mas hoje existe uma loja Magdumas 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 Olha o cabelo dele Meu cabelo com luzes Muito bem tratado Com um pouquinho de... Só que não Vem, cala a mão Eu estou armado Qualquer pessoa Ele tem topete É, claro que eu tenho topete A nova moda Até o Felipe Neto tem topete Claro que ele tem topete Se o Felipe Neto tá usando, tá na moda Só que não Tudo que ele usa tá na moda Eu uso topete desde pequenininho Meu pai usa topete Então eu meio que peguei pra mim Então você nasceu com topete? Não Eu nasci sem cabelo Como qualquer bebê Só com os fiafim Gosto a cebolinha Então, sabe por que Você Desde que você nasceu Você usa topete Você pegou o papel Fez assim E virou um topete Pítula de preto De preto Quando você é Preto Peto Petro Pode virar uma nova cor Preto Não Petro É verdade Petro é Petro Agora eu não consigo mais falar preto Petro Eu não consigo mais falar preto Eu não consigo mais falar Preto Petro 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 Eu não consigo mais falar Preto Eu não consigo mais Petro Não, é preto Petro Petro Ah, meu Deus Criamos uma nova cor Petro Agora a gente só vai falar petro Mas qual vai ser a cor do petro? Vai ser petro Não Não pode ser petro A cor do petro é petro Pode ser essa cor Olha A cor do preto é preto A cor do petro é petro A cor do amarelo é amarelo A cor do rosa é rosa Entendeu? E o iosa? Iosa? É, uma nova cor Iosa A cor do iosa é iosa Já sei O azul O azurelo 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 Azul com amarelo Aí dá verde É, mas vai ser o azurelo Respeita o azurelo O azurelo na verdade é o azul E o a... Não, é azurelo É azurelo 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 Vai se ferrar Azul Azul Como seria as coreszinhas ao contrário? Ahn... Preto se transformaria... Em letro O... O... T... E... R... E... Não, P O que? Olha! E a gente já ficou falando de cor É, da hora Aventuras comigo é muito inútil É o quadro mais inútil do meu canal Vocês não tem só esse quadro? Não, eu também tenho o Caçando Lendas Eu não faço vídeo há um mês E como é Caçando Lendas? Caçando Lendas eu vou pra alguma casa abandonada e procuro os espíritos Mas onde que tem casa abandonada? É a casa 22 A casa ali do final da rua Só abandonadas E eu mexo nelas Porque eu sou idiota Não são abandonadas É que ninguém mora nelas Então, besta! Essa casa você já fez? A casa... 22 É... Já Vamos fazer assim Você grava... Você finge Que essas casas São outras casas Entendeu? Não Pra ter mais... Pra ter mais vídeos no... Procurando Lendas É, entendeu? Porque assim você vai ter só dois vídeos Eu tenho que ver É, a casa vai ter dois E eu quero ver esse dois Se não, acabou Ó, eu vou inventar o nome pra casa 22 Casa 27 Ou casa 40 Não, casa 13 Não, casa 13 Puh, 13 Sexta-feira 13 Deixa eu gravar um pouco Deixa eu gravar um pouco, Fernanda Aí quando você for gravar nela Eu falo que é outra Aí você pode gravar em uma sexta-feira 13 Ai meu Deus Porque sexta-feira 13 é o dia dos fantasmas Não, é o dia do Jason Foi o dia que ele morreu no lago Afogado E foi em 2000 e...? Acho que em 1998 E quando vai ter outra sexta-feira 13? Provavelmente vai ser o sexta-feira 13 Literalmente Porque eu acho que eles já fizeram mais de 10 filmes Hoje é sábado, né? Eu acho que eles já fizeram mais de 10 filmes da saga Sexta-feira 13 Então o próximo filme vai ser sexta-feira 13 13 Hoje é sábado, né? Aham Sábado, sexta... Sábado 13 Na Artun É... Artun o quê? Qual é o nome verdadeiro? Ah, tá Na Artun No Artun No U No É homem No Artun Aham É... Tem o regular megashow É aqui Regular megashow E também tem o... Incrível mundo... O Incrível mundo do Gerosvaldo E também tem Hora do Cinema Hora do Cinema E também tem... Ah, não tem o Incrível Mundo de Gerosvaldo? O irmão do Gerosvaldo, o Clayton O que? Não, não é Clayton É Arvin Ah, não é Clayton É Arvin Clayton! Deixa eu zoar o nome É Clayton Clayton Ele é um tubarão branco Oh, um tubarão rosa E o... E o... O Gerosvaldo é um leão azul Branco Leão azul Eles estudam na escola chamada... Escola para... Não, não vou falar É muito errado Fala aí mais algum programa do Artun No Artun No Artun, é homem Ou Artun? No Artun É... Tem um... Acho que é uma série Não sei É, mas... Ah, eu sei uma série que passava no Artun E também no Disney X Pixel É... Era Gravity House Gravity House Gravity House, Gravity House Né, passava Gravity House Eu gostava muito do... Do Leaper E da Label Da Chica Não, o que? Chica do Five Night Ads Five Night Ads Pissaria? Ah, também tem aquele jogo lá Muito legal Porque a gente não pode falar o nome Então a gente fala o... O nome esvoado Ah, também tem aquele jogo lá O... My Nets are the Freddy É... Minets are the Freddy Também tem o... Você assistiu aquele filme da... O Lola Que é aquele jogo lá Lola Você assistiu o filme da... Jinsky Aham, Jinsky Jinsky Aham, Jinsky É... Era um filme de... Do... Um tubarão Que quer... Do Aradim 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 Eu sou o Aradim Tô tipo o Trim Que um tubarãozinho Queria encontrar o seu papai peixe Ah... Ah, também tem aquela frase lá Que a amiga do tubarão branco fala É... Continue a voar Continue a voar Continue a voar Voar, voar É... E ela fala peixe ex É... Na verdade é peixe ex É peixe ex Ah, é peixe ex Ela também fala peixe ex E esse robozinho aqui Eu ganhei ele no... É... Do... Pato Donald Ganhei ele no Pato Donald Já foi no Rambo Kings? Você já foi no Rambo Kings? Eu sei É da hora Não Você já foi no... Pato Donald? Já Da hora, né? Já foi no... Haravibs? Já É da hora Você falou... Ah, você falou que tinha ido no Burger King Mas não tinha ido no Rabins Oh, no Rambo Kings É muito difícil falar Ah, também Lembrar o nome falso É... Do Paraguai Nossa, meu Você já... Ah, a luz tá aqui Tá dando energia Vamos tentar possível Não Cala a boca Tá doida Ah, você já foi no... 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 Você viu quanto é rápida A... Harab... Haraburgu? Haraburgu? Hum... Não vou te falar o nome de cara Não Não Porque é uma marca E a Ferrara É bilacha É bolacha Ou biscoito? Não pode falar a marca É bilacha ou... Coscoito? Eu acho que é coscoito Eu acho que é coscoito Também acho que é coscoito Não Assim... Já tá 17 minutos Da gente falando de marca falsa As com sal É... As com sal Eu acho que é bom Eu acho que é bom Para, tá me filmando Para, deixa me filmar filha Não Deixa eu filmar você Tá As com sal É bilacha E as com recheio E as com recheio É cocoito É cocoito É cocoito Eu acho assim Coicoito Coicoito É bolacha Eu gosto mais de coicoito Do que bilacha Eu também Bilacha é ruim Sabe o que eu faço? Mas eu gosto um pouco de bilacha Sabe o que eu faço? Eu pego todos os recheios da bolacha E faço uma bola Que bolacha? É bilacha? Dá bilacha E faço uma bola Borola Não, bola não é marca, né? Boa Pode ser É, pode ser uma marca Chamada borola Ah, também O coro Pode ser borola O borola Aquele carro lá O borola De 2019 É Sabe o que eu faço Com o recheio da bilacha? Ah Que bilacha é coicoito? Do coicoito Eu faço uma bola Aí fica com ele Com o que eu faço? É Eu também faço isso Eu só faço no Lero O que? Não No Onlyou O que? Ah, tá Onlyou Aquela marca lá De Onlyou Eu só faço com aquilo Eu gosto do bicoito óleo Onlyou Onlyou Ô, é sério Não me filme Eu vou tirar a máscara Pra respirar um pouco Sério Senão a gente vai ter que gravar tudo Ah 19 minutos É Da gente falando de marca do Paraguai Galera Bom galera Voltamos dessa vez sem barulho A gente pausou Porque mano A gente deu uma aliviada A gente falou todas as maracas É porque tem um vizinho ali Maracas Maracas Tem um vizinho aqui Ele tá com construção Da Do Ele tá com construção De Ele tá construindo ali Ele tá botando Iso Piso Piso pode falar Não é maraca Ele tá botando piso no chão Entendeu Com aquele negócio No chão Entendeu Entendeu Não Ah, piso Piso Onde a gente pode sentar Você entendeu Né Engraçado Foi uma voz Foi a pior piada que você fez nesse canto E ela se fez muita piada Onde a gente pode sentar Não sei Mas a gente não pode ficar perto dos carros Ah, então eu vou voltar Porque senão vai Agora que a gente saiu Ele para Agora que a gente saiu Ele para É Vai ver Eu vou pegar aquele negócio De cortar piso E botar na cara dele Eu já conheço Aquele seu vizinho Eu não tirei Ele é legal Mas a sobra dele Atrapalha muito Nossa Cadê Ah, o gato mesmo não tá Eu era que eu era O gato mesmo não tá Não lembra Não pode pisar aí Pode, pode Lembra aquela história Que você contou Ah, é Não pode pisar na grama Mas pode pisar nesses buraquinhos Ah, vou picar aqui por um tempo Uh Para de gravar um pouco Que eu vou tirar a máscara Tá gravando agora? Eu não vou ajudar A gente que tá gravando agora Ela já me trollou três vezes É, galera A gente saiu de lá E o engraçado é que quando a gente saiu Ele parou Ele parou com barulho Ele parou! Não, pode gritar O dinheiro é muito legal Só que a obra dele é rica E você tá indo embora Já falei Pra não sair Pra não sair Ah, ah, oh Ah, oh Boladão Boladão É pesadão Eu sei Boladão Não Bom de boladão Boladão Ninguém usa essa expressão, né? Shakira, eu sou boladão Shakira, eu sou boladão, moleque Shakira, eu sou boladão Shakira, o que é? É? Ah, não é a Shakira? Não, Shakira Shakira é uma cantora americana Mas não é ela É quem? Eu também não sei Mas eu sei que não é É a nova Ah, é, eu lembrei A do The Voice Kids No novo The Voice Kids Ela vai estar No novo The Voice Kids Ela vai estar de juízo O que é The Voice Kids? Ah, vai a merda, né? Você não pode ter o The Voice Kids, amor Ah, morre A escola, é A gente fez essa A gente fez Uma música Só que inspirada nessa Entendeu? Ah, você não sabe Nem quem cantava A gente fez assim, ó Bullying Bullying Não pode ir Não pode ir, não Meu pai do céu O que que sua professora tem na cabeça? Ovos? Ah, ficou bonito Ovos de barata? Ô, para de gravar um pouco Que eu vou tirar a máscara e arrumar aquela Segundo take Ação Nossa Ô, você já viu McDonald's? Não pode falar a marca A marca verdadeira é Pato Donald's aí Não pode falar no vídeo Segundo take Tá Ação Como a gente não pode falar a marca verdadeira Como a gente não pode falar a marca verdadeira A gente vai falar McDonald's em vez de Pato Donald's Ok? Eu tenho uma cicatriz Não tem não Eu tenho uma cicatriz bem bonzinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui é uma cicatriz É um machucado É um machucado Aí eu fiquei arrancando a casquinha E ficou pro resto da vida O que que você tá focando na minha pele? Ah, não dá pra ver E também eu tenho vários Sabe esses pontos brancos que não sai? Eu também tenho É tudo cicatriz Eu também tenho um ponto branco Será que isso é uma cicatriz? É Isso é? É Faz quanto tempo você machucou? Eu acho que no ano passado isso Então é uma cicatriz Quando você arranca a casquinha, fica a cicatriz Ah Ah, ficou feia minha perna agora Isso daqui eu nem sei como aconteceu Isso daqui eu nem sei como aconteceu Você deve ser marca de nascença, é negro? É escuro? É Mano, você tava no tanto de ponto que eu tenho na minha pele Eu tenho uma marca negra e uma marca branca Olha só o tanto de marca que eu tenho Mentira Ah Fica da avana É Dá pra fazer desenho na perna É, eu vou desenhar Nossa Ah Não, dá mesmo Dá Ah Ai, você faz cosquinha A mais É a minha nota Tá dando matemática amanhã a mais Ó Ó F menos Ó, espera Ai, fez cosquinha Para Ai, fez cosquinha Ai, fez cosquinha Ai, fez cosquinha Olha Ai, isso aí é grande Um F Ai, você tirou F na prova Ai, faz assim Ai, faz assim E Um A A mais Ai, faz cosquinha Ai E o Pato Donald É Não, eu não vou te falar a marca real Pato Donald Não vou te falar a marca real Pato Donald É a marca, não é pra falar Ai, eu tô zoando Eu sei que é mec Droga Ai Ai Droga Eu vou te meter as palavras Olha minha unha Que coisa é sua unha Nossa, minha unha é sua mais grande É claro Você é mulher A hora de mexer na minha perna Ela é delicada Uh Desculpa Delicado Eu sou delicada, tá bom? Delicada? Você tem cílios de mulher Hã? Você tem cílios de mulher Não tenho não Se tirar seu olho E colocar no rosto de uma mulher Fica aparecendo Não Seu olho tem cor de avelã Mentira Meu olho é verde, escuro É? Desde quando o avelã é verde Pra mim o avelã é verde Oxe, você tem essa e a galtônica Não Avelã é verde, escuro Avelã é marrom Avelã é verde, escuro Não é não É sim Você tem demência Pega uma Tem uma aqui? Não, né? Avelã não tem Avelã é cacau Pega o chocolate pra você ver Chocolate é que cor? Verde Escurso Chocolate é marrom É verde escuro É marrom, deve mentar Verde escuro Eu não sei que chocolate Igual aquela árvore Qual aquela parte daquela árvore É verde escuro Verde escuro Verde escuro É marrom É isso que é marrom Isso que é marrom Não, isso é verde Isso que é marrom Isso é verde Caraca, que mundo você vive, mano Ó, isso é marrom E aquilo é verde Escuro Meu Deus do céu Peraí Olha, eu sei que aquilo é marrom E aquilo é verde Nossa, como o céu tá vermelho hoje Tá lindo O céu é vermelho? Claro que é vermelho Oxe, ali o carrinho daquele menininho é vermelho Não é não É vermelho Isso daqui é o quê? Isso daqui é azul Oxe Eu tô errado E a bolsa daquela menina? É vermelho Não tem como Olha Isso daqui é amarelo Deixa eu ver alguma coisa amarela Aquilo ali na roda do bebê é laranja O carrinho do bebê é vermelho E esse daqui é azul Não posso mostrar porque não posso mostrar Não é marca, é só uma palavra em inglês Isso daqui Trufa Trufa True fake Ah, tem falta Porque a trufa é fake Meu Deus, ela tá fazendo uma pior que eu acho Ela nem, nem ela acha que é engraçada Porque a trufa é fake Não, nem sempre Trufa às vezes são reais É gostosa É mesmo Você já pegou trufa de quantas cores? Eu já peguei vermelho Ah, eu só pego cinza Não, você só pega verde Trufa não é um tipo de pedra? Verdade Trufa não é um tipo de pedra? Não, trufa é chocolate Que cor é chocolate? Chocolate é verde Não, não Chocolate é marrom É verde Marrom Verde Marrom Então o tronco das árvores são de que cor? Verde E as folhas? Marrom Vocês tem problema de vista? Ah, seu short é marrom Não, meu short é verde Marrom Verde Marrom Verde Marrom E preto, esse meu chinelo é que cor? Preto Ah, tá Ah, deixa eu pensar Branco é É sua camisa de que cor? Minha camisa é rosa Não, sua camisa é branca Não, é rosa Não, é branca É rosa Branca Meu chinelo é branco Não, seu chinelo é rosa Não, meu chinelo é branco Seu chinelo é rosa Meu Deus do céu, você tem ideia da isso Olha, eu sei de uma coisa O céu é vermelho A minha camiseta aqui é Aqui é marrom Aqui é marrom Aqui é verde Aqui é marrom Aqui é rosa E aqui é branco Não Aqui é branco E as letras são rosas Meu Deus, você tem Você tem Você é doutor Igual o flamingo Ele é branco? Não Depende Tem alguns flamingos brancos E o óculos do abacaxi é branco? Não, o óculos do abacaxi é rosa Ó, branco, 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 branco É rosa Rosa, rosa Tá, então me pergunta alguma cor Me pergunta alguma cor Que cor é aquele cálculo? Do bebê? É Ué, é vermelho? Não E o céu? O céu é vermelho? Não é não O céu é vermelho E que cor é o fake aqui? Ué, é azul? Ué, mas é azul Não é azul nenhum Olha aqui azul Não é não Olha aqui azul Não é Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que cor é a minha máscara? Que cor é a minha máscara? Laranja Não, minha máscara é amarela Minha máscara é amarela É laranja Amarela É laranja e pronto, acabou Não, é amarela É amarela Amarela Gente, vamos terminar o vídeo aqui, né? Discutindo as cores Porque esse daqui é amarelo Tchau Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha pros seus amigos e Porque você é legal É, falou E fui